Olá, Prefeitura vai reduzir cobrança ao setor imobiliário e flexibilizar construções dentro da revisão do plano diretor de São Paulo. O projeto será enviado ao Legislativo após a finalização da consulta aberta em dezembro e cinco audiências públicas. A Secretária de Urbanismo e Licenciamento considera necessária mudança pela difícil aplicação da atual lei e a viabilidade econômica do setor. Mas Heloísa Proença garante a manutenção do volume de área construída na capital, coeficiente de aproveitamento 4 nos eixos de transporte e 2 no restante da cidade. E a alteração no zoneamento envolve apenas zonas mistas e de centralidade. Ninguém está falando de verticalização sem controle, até porque o impacto sobre a infraestrutura é idêntico, é o mesmo que o plano diretor previu. É um pré-conceito, sem conhecimento do que está sendo proposto de fato. Além disso, não é para todo o território do município, só em duas zonas de uso, zonas mistas e zonas de centralidade, que são 14% do território. No ano passado, 80% dos lançamentos de imóveis tem base na antiga lei, indicativo das restrições atuais e de que o mercado imobiliário aguarda a mudança no plano diretor. O presidente do SECOV, Flávio Amari, descarta pressão do setor para afrouxar a legislação. É muito importante, não para atender o mercado imobiliário, mas para atender a cidade de São Paulo. E se não for feita essa mudança, essa calibragem na legislação, nós vamos ter mais dificuldade para atender essa demanda, fazendo com que aumentem os preços na cidade de São Paulo, ou seja, um descasamento entre oferta, porque a demanda é existente, e também a expulsão das pessoas que, ao não conseguir comprar os imóveis na cidade de São Paulo, sejam obrigadas a comprar em cidades vizinhas, ou até mais longe do que a cidade de São Paulo. O que precisa ser mudado? É uma série de mudanças, mas o importante é tornar viável economicamente a produção imobiliária na cidade de São Paulo. A oposição da Câmara de São Paulo considera extemporânea a alteração pelo curto prazo da sua vigência. Gilberto Natalini, do PV, organizou uma discussão com urbanistas no Legislativo. A nossa avaliação sobre a lei, da forma que ela vem, é bastante pessimista. Por quê? Porque ela libera de uma forma extremamente aberta a verticalização da cidade. Ela invade áreas com prédios, onde hoje tem preservação, ela vai ocupar áreas da cidade com verticalização, o que ofende o conceito de uma cidade sustentável. A proposta da Prefeitura chegará à Câmara e os vereadores podem alterá-la totalmente até na discussão em plenário. O desconto na autórgona erosa seria temporário. É o valor que o setor imobiliário paga para um maior potencial construtivo no projeto. E há hoje uma grande reclamação do aumento praticado com o novo plano diretor. É o valor que o setor imobiliário paga para um maior potencial construtivo no projeto. É o valor que o setor imobiliário paga para um maior potencial construtivo no projeto. É o valor que o setor imobiliário paga para um maior potencial construtivo no projeto.